Boa tarde, família BLC! Boa tarde, minha querida família, empresários e empresárias Deste maravilhoso negócio, nossa comunidade, nossa plataforma Sejam todos bem-vindos a este sábado de treinamento Sábado, não sei se a gente quer dizer capacitação, quem sou eu aqui para capacitar? É um sábado de construção, de compartilhar, de trocar algumas informações Para que possamos crescer juntos Saibam que a pessoa que mais aprende aqui sou eu hoje Mais do que vocês, quem mais aprende sou eu primeiro Pela responsabilidade que a gente tem de procurar as informações De atualizar as informações E na hora de preparar tudo isso a gente reforça ainda mais os nossos conhecimentos Então para mim realmente é um privilégio, é uma honra É uma responsabilidade e é uma grande alegria Poder estar aqui com vocês Que vocês possam me entregar a confiança, o seu tempo A confiança das pessoas, da sua equipe Eu vou fazer aqui o meu melhor para poder compartilhar com vocês Este treinamento, será um treinamento hoje um pouco mais breve, mais objetivo Já sei que Edilson aí o outro dia explodiu a nossa cabeça com números Um treinamento sensacional, fantástico, extraordinário Não me canso de agradecer Edilson, agradeço aqui uma vez mais Fiz público agradecimento outro dia no treinamento em espanhol Essa informação que você reuniu, que você pesquisou Que você destrinchou, porque foi o que você fez aí Hoje toda a nossa comunidade BLC, não só no Brasil Mas também na América e no mundo Está em conhecimento graças a esse trabalho Esse seu esforço, seu tempo E agradeço uma vez mais aqui E hoje vai ser um treinamento Como eu posso dizer, não tão técnico em matéria de números Já mais orientado ao que devemos fazer com essa informação Porque essa informação que nosso líder Edilson Passou para nós no sábado passado É fundamental para primeiro a gente ter certeza absoluta Daquilo que estamos fazendo Para entender aquilo que estamos fazendo E tendo essa crença, essa confiança A gente poder passar para outras pessoas Então, hoje eu vou falar de alguns conceitos De como podemos usar essa informação Para passar para outras pessoas Como podemos aplicar isso ao nosso negócio Estão de acordo que a gente, para uma apresentação Não vai mostrar tecnicamente essa matemática Que foi explicada no sábado passado Porque isso, longe de poder ajudar a pessoa a entender o plano O que vai fazer é gerar uma confusão Para aquela pessoa que é nova Para nós que entendemos, já é mais simples Mesmo assim, é preciso passar Não por aqueles três vídeos que foram sugeridos Aqueles três treinamentos que foram sugeridos no começo Então, aqui o que eu vou procurar hoje É de uma forma simples De uma forma muito breve Objetiva e rápida É passar para vocês o que eu entendo Da grande oportunidade que foi aberta esses dias De como a gente pode Passar para as pessoas O modelo de negócio no qual estamos trabalhando A oportunidade que representa Pelo momento no qual estamos vivendo E como poder expressar de uma forma simples Direta, objetiva e segura O potencial financeiro deste negócio Porque o que as pessoas querem O que é? A pessoa que vai sentar com você Para conversar de negócio O que ela quer? O que ela procura? O que ela está procurando? O que vocês acham? Ganhar, não? Com certeza Porque se trata de negócios Então, vamos Murilo faz assim Assim e assim Com quantidades gigantes Enormes Com certeza É o que todo mundo procura E é por isso que uma pessoa Vai ser reunida com você Para falar de negócio Então, é disso que eu vou falar E como o tempo realmente é ouro Outro dia eu estava lendo um livro E falava assim Que o tempo Que Deus perdoa Mas o tempo não E é verdade Deus perdoa Mas o tempo não O tempo passa Se a gente perde tempo Esse tempo não volta atrás Então, vamos aproveitar este espaço Esse tempo Estes minutos Que teremos hoje Para compartilhar esta informação E como já expliquei aí No banner Que foi lançado esses dias Vamos falar sobre metaversos Porque justamente Nosso negócio Ou seja O mundo está entrando De cheio nisso E nós temos que entender Também Alguns aspectos básicos Para poder passar Para frente Passar para outras pessoas Esta informação Então Vamos falar disso hoje Estão me ouvindo ok? Tudo ok? Vou abrir aqui uns slides Se a Solita Está me ouvindo lá de Londres Imagino que vocês do Brasil Com certeza Estão me ouvindo aí também Não? Com certeza Olha só Maravilha Show de bola Então vamos compartilhar Aqui uns slides Pessoal O som está ok E vamos aproveitar Este sábado de treinamento Lembrando que no final Teremos os reconhecimentos E temos novo líder Nível 1 Chegando aí Pessoal Para somar No Brasil Novo líder Nível 1 Então vamos Falar como eu dizia De metaverso Em poucas palavras Por que em poucas palavras? Porque a gente poderia Estar falando aqui Não dias Poderíamos estar falando semanas De tanta informação Que tem hoje A respeito do metaverso Mas tem alguns pontos Que são fundamentais Para nós Que estamos entrando Nesta área Para nós Que estamos hoje Como empresários Atuando neste mundo Neste setor também Que abre muitas oportunidades Entender Alguns conceitos básicos Para poder conversar Com outras pessoas No momento que a gente vai Já seja Prospectar Ou mostrar um plano De acordo? Então Vejam só Para entrar Para falar De metaverso Eu acho que é importante A gente entender Primeiro O que é A evolução Da internet Eu vou parar De compartilhar A tela aqui Só para Para arrumar Uma questão Aqui no meu Powerpoint Está Por alguma razão Falhando aí Vamos começar de novo Temos que entender O que é A evolução Da internet Porque Toda essa tecnologia Que envolve Um metaverso Ela está diretamente Ligado Com um conceito Que chama-se Web 3.0 Ou internet 3.0 Então para entender O que é internet 3.0 Nós temos que entender A evolução da internet Entender que primeiro Para ver um 3.0 Estão de acordo Com um conceito básico É entender que Houve um 2.0 E um 1.0 antes Então isso é lógico Então O que foi chamado Web 1.0 É internet da década Dos 90 Anos 90 Eu acho que todos aqui Vivemos anos 90 Não exceto algumas Pessoas muito jovens Que possa ter aqui na sala Mas A grande maioria aqui de nós Vivemos os anos 90 E Acompanhamos a internet Dessa época E basicamente A característica Da internet Da web 1.0 Era que Você podia só Procurar conteúdo Na internet E ver conteúdo Na internet Apenas isso Então Essa primeira etapa Você só podia procurar E também Chegou a poder Ser possível Comprar através Da internet As primeiras lojas Online Nasceram no ano 94 A Amazon Começou a operar Como uma loja online No 94 Vendendo livros Apenas Então Nesse momento Você só podia Procurar Pesquisar Usar isso Como fonte De informação Para ver e ler E no máximo Comprar Já nos anos 2000 Que começa O conceito O conceito De web 2.0 Começa esse conceito Onde você Além de ver Informação De pesquisar E procurar Você pode começar A compartilhar Seu próprio conteúdo Aí nascem as redes sociais Nasce YouTube Nasce Facebook Lá pelo ano 2000 E o Facebook Acho que começou Em 2004 Ou 2008 Não lembro a data Exatamente Mas foi pelos anos 2000 Que começa esse conceito Onde você pode Criar seu próprio conteúdo E compartilhar E começa essa Interconexão Direta entre pessoas Antes era entre Pessoa e site Pessoa e empresa Agora começa a haver Uma interconexão Uma interconectividade Entre pessoas E a web 3.0 Que podemos dizer É essa tecnologia Que está neste momento Em construção Não está 100% Desenvolvida ainda Mas já temos Tecnologias Que diferenciam O que é A web 3.0 Que a web 3.0 A grande diferença Com a 2.0 É que a 2.0 A índia continuava Sendo em duas dimensões Ou seja Tudo através da tela Você olhar uma tela De um computador Olhar a tela De um telefone E toda a experiência Era em 2D Por dizer assim Você vendo uma tela A web 3.0 O que procura É que essa experiência Seja cada vez Mais imersiva Ou seja Que você possa estar Dentro desse mundo digital Dentro desse mundo virtual Então É incrível É incrível pessoal Porque a gente está vivendo Uma época Tão emocionante Tão sensacional Onde começam a se gestar Grandes oportunidades E basta você estar ligado A suas próprias conclusões Olha só Não Não Conheço o nome Internet Que é o nome Mas não sei o que é Não Não Minha ideia Sim É uma rede De informação De todo o mundo Internet Internet Pois não Não sei Não tenho a ideia Internet Eu não sei se deu para entender Em espanhol Acho que é Está claro Eu ia fazer a tradução aqui Mas basicamente Estão perguntando para jovens Na rua Para pessoas E as pessoas não tem nem ideia Perguntam O que é internet Inter que? Não Não sei Não sei Não tenho ideia Apenas uma pessoa Conseguiu responder Dizer É uma rede de informação Que conecta o mundo inteiro As pessoas não sabem Não tinham nem noção Nem ideia Nos 90 O que era A internet Agora imaginem Quantas oportunidades Na internet Começaram a aparecer Nesse momento Imagine se você Tivesse sido convidado Por exemplo No ano 97 98 Para comprar ações Da Amazon Que saíram Em algum momento Em 2, 3 dólares Daquela época Que representaria Mais de hoje Pelo menos 50 100 dólares de hoje Mas para ter uma noção 2, 5, 8, 10, 15, 20 dólares E chegaram a valer Acima de 3 mil dólares Uma empresa Da internet Um modelo de negócios Que nascia na internet Agora Muitas pessoas Hoje estão nessa situação Por aí Por aí Ouviram falar E está entrando no metaverso E a pessoa E a pessoa diz assim Ah, ok Doutor Júlio O que é o metaverso? Doutor Edivino O que é o metaverso? E o que você vai responder Para ela? Eu pergunto Os que estão aqui Na sala hoje Temos aqui 164 pontos De conexão Todos vocês sabem Responder Com confiança Com segurança O que é o metaverso? Entra aquele frio Na barriga Não Outro dia Eu falava com o líder E dizia assim Cara, eu me enrolei todo Tentando explicar Para a pessoa O que era o metaverso Então eu achei interessante Fazer este treinamento Porque a gente sabe Muito de ouro Que a nossa plataforma Atua no setor do ouro Que a nossa plataforma Traz ativos Por aí já entendemos De NFT Há dois anos atrás Um ano não entendíamos nada Entendemos um pouco Do mercado cripto Mas a questão de metaverso Ainda continua sendo novidade Então Gilson diz assim Ainda não sei Para começar Segundo o dicionário A palavra metaverso Ela está composta De duas partes Meta Que significa além E verso Que é uma regressão Progressiva de universo Da palavra universo Então é um universo Além deste mundo Além deste universo Agora isso que para nós É novidade Já começava a se falar Lá pelo ano mil novecentos e noventa e dois Um autor Autor do livro Chamado Snow Crash Que é Neil Stephenson Ele falou por primeira vez Desse conceito de metaverso Desse livro basicamente Começam a nascer As ideias de Mark Zuckerberg O senhor da Facebook A respeito do metaverso Agora existem três conceitos básicos Que para que seja possível A existência do metaverso Ele tem que cumprir Com essas três bases A primeira é Interatividade Ele tem que permitir Uma conectividade Entre pessoas Que isso Hoje É algo Que já acontece Na web 2.0 Na internet Só que a experiência Aqui vai ser mais imersiva Segundo Corporeidade No metaverso Existirão avatares Existem já Existem avatares Que são como a extensão Do nosso corpo É como uma extensão Do nosso próprio corpo Nesse mundo digital E persistência O que é persistência É que tudo Que está lá dentro Deve permanecer lá Por exemplo Se você entrou Colocou seus Seus óculos De realidade aumentada Ou vale a saber Como seja A entrada do metaverso Ou metaverso Daqui a dois Três, três, quatro, cinco anos Quem sabe não é nem isso É através de uns óculos Normais Assim comuns Como estes Olha só Você colocar aqui E assim Já estar No metaverso Imagine só que Que essa tecnologia Avance para chegar Nesse ponto Que eu acredito Que para lá A gente vai Agora Quando você entra E sai Tudo que está lá Deve permanecer lá Essa é uma das Das questões Que estão sendo construídas Dentro dessa tecnologia Que está sendo desenvolvida Dentro do que é o metaverso Cumprindo com esses três pontos Podemos dizer Que temos um metaverso Agora Algumas pessoas Pensam que falta Muito tempo Para o metaverso Veja só O que eu vou compartilhar Com vocês A realidade É que essa tecnologia Já está sendo usada Hoje Eu não sei Se vocês conhecem Um jogo Chamado Fortnite Que hoje Já não é apenas um jogo Com certeza Jacqueline Pergunte para o Arthur Se ele conhece o Arthur Com certeza Conhece o Fortnite É um jogo Começa sendo um jogo Mas hoje Já não é apenas um jogo Já hoje Você pode assistir shows De artistas famosos Como por exemplo J Balvin Como Ariana Grande Entre outros Decentraland É uma plataforma Na realidade virtual 3D Onde os bens E ativos virtuais De Decentraland São NFTs O único que eles têm lá São NFTs Que podem ser comprados Com a moeda própria Desse protocolo Chamada MANA Que é basada Na blockchain da Ethereum Igual que o nosso Protocolo Gold Convergence A nossa O nosso token A nossa moeda Gico Coin Também Ela está basada No protocolo Dentro do protocolo Gold Convergence Na blockchain Da Ethereum Ok Então Vejam só Para que eu compartilho Esses conceitos Para que vocês possam Associar O que a empresa Está fazendo hoje O que temos hoje Nas nossas mãos Com o que está acontecendo No mundo inteiro Agora Outras pessoas Pensam que O metaverso Só está sendo desenvolvido Apenas pelo Mark Zuckerberg Zuckerberg é o O CEO da Facebook Que todos vocês conhecem Hoje Meta Já não chama-se Facebook O CEO da Meta Que é a empresa Que está desenvolvendo O metaverso Foi por dizer assim Um dos primeiros Que começou a falar Dessa ideia publicamente A verdade é que Existem outras Empresas e plataformas Que estão desenvolvendo O seu próprio metaverso O metaverso Não é que pertence Apenas a Facebook Senão que é Um espaço Onde Muitas empresas Podem ali Desenvolver Essa tecnologia Muitas Estruturas Muitos protocolos Vou colocar apenas Alguns Que são hoje Já muito conhecidos Nesse mundo Por exemplo Crypto of Excels Unreal Engine The Sandbox Somnium Space Roblox MetaHero E Blocktopia São apenas Umas plataformas Que estão desenvolvendo Esse metaverso Essa tecnologia Que outra plataforma Vocês conhecem Que está desenvolvendo Essa tecnologia A ver se vocês podem Me dizer aqui O nome de alguma É questão de não colocar Para ver Se vocês podem me dizer O nome de alguma Plataforma Que vocês conheçam Que também está Exatamente A Jigios A plataforma Jigios Ela está desenvolvendo E trabalhando Nessa tecnologia Dentro do chamado Protocolo Gold Convergence Que tem certas Características Agora Muitas pessoas Criticam Por exemplo O fato Que o metaverso Está sendo desenvolvido E controlado Por algumas empresas É lógico As empresas Vêm o potencial Em números Eu vou falar Depois de números E elas querem E elas querem abraçar Essa oportunidade E centralizar Sendo que A própria ideia Do metaverso É estar sobre Tecnologia blockchain Para descentralizar E não para concentrar O poder e autoridade Em uma pessoa só Ou uma empresa só E esse É um grande 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 Diferencial Do nosso Metaverso O que o presidente Mais diz De quem é o protocolo O protocolo Não é da Global Integral e da Jigios O nosso protocolo Vai pertencer Às pessoas Que tenham A moeda de governança A DAO A DAO Que é uma organização Autônoma Decentralizada Vai ser a dona Do protocolo A dona do metaverso Então Esse metaverso Vai ser 100% Decentralizado Que é um Grande diferencial Do que está Sendo desenvolvido Pelas empresas Que tem interesse De que? De faturar De ganhar Agora imagine Toda essa faturação Que pode ter um metaverso Distribuído Entre as pessoas Que possuem Ou tem A moeda de governança E pertencem À organização Autônoma Decentralizada A DAO Neste caso É Global Renances DAO Que é a nossa Moeda A GRDAO A moeda de governança Então Também tem pessoas Pessimistas Pensando que O mundo inteiro Vai ficar sem emprego Pela inteligência artificial E pelo metaverso E sim É fato Que a gente tem que ser Consequente Com o que está acontecendo E o mundo está mudando Mas a realidade É que o metaverso É um espaço Perfeito Para se desenvolver Como profissional Teremos oportunidade De criar empresas Fazer negócios Oferecer produtos E serviços Comprar produtos E serviços Trabalhar em equipe Com pessoas Com pessoas que moram Do outro lado Do mundo Porém Através de uma experiência Completamente imersiva Uma experiência digital Agora Não podemos parar o mundo Isso é fato A gente não pode dizer Não, tecnologia Pare de avançar Até aqui Está bom Não quero mais A realidade é que devemos Ser consequentes Então O que devemos fazer É acompanhar Essa mudança É estar posicionados Nessa mudança E a grande vantagem Que temos Com a plataforma Jigios É que mesmo Sem ter Conhecimentos específicos Técnicos Engenheiros Informáticos Sobre isso Nós estamos Dentro desse mundo Nós estamos Acompanhando essa mudança E nós estamos Construindo juntos Esse futuro E esse metaverso Então Outros benefícios Do metaverso Primeiro O metaverso é orgânico Por quê? Porque Imagina só você Fazer um show Um showroom Uma sala de exposição Sem ter que Construir nada físico Onde você precisava Não sei Pegar um terreno Construir um prédio Fazer uma construção física Trazer mercaderia Produto O que for E você poder ter O mesmo showroom 100% digital Que as pessoas Possam visitar A sua sala Sem ter que sair de casa Imagina você poder Testar um produto Dentro de casa Um produto Que você vai comprar Sei lá Você vai comprar Um sofá Para a sua casa E que você possa Colocar Seus óculos De realidade aumentada E ver esse sofá Dentro da sua casa Testar dessa forma Será que isso simplifica Facilita a nossa vida Imagina fazer Contratos digitais Como já existem Os smart contras Contratos inteligentes Sem ter que cortar Árvores Para fazer papel E tudo isso Ou Os estudantes De medicina Poder ver Uma cirurgia De coração aberto Sem ter que estar ali Uma pessoa Sendo operada Arquitetos Conhecendo obras No mundo inteiro Sem sair do seu país Sem dúvidas O metaverso Ele traz Uma consciência Mais orientada A cuidar o planeta E a ser responsável Desculpem aqui O erro de ortografia Acabou colando aí Uma letra Que não ia E é isso Agora Vamos falar um pouquinho Aqui de números Alguns números E dados de interesse Porque quando se trata De negócios Temos que falar de números Um estudo Isso saiu na Forbes Argentina Já garante Que existem mais de Trezentas milhões De pessoas Hoje Hoje Não é que vai haver Hoje já tem Trezentos milhões De pessoas Envolvidas nesse mundo Do metaverso Trezentos milhões De pessoas Oitocentos bilhões De dólares Serão investidos No metaverso Em 2024 Ou seja São oitocentos mil Milhões de dólares Oitocentos bilhões De dólares Serão investidos No 2024 No metaverso Uma empresa Chamada Analysis Group Diz que o metaverso Representará Em dez anos Cinco por cento Do produto interno Bruto da América Latina Isso é De fato Gigante esse número Para colocar em perspectiva Não Capitalização do mercado De NFTs É de Vinte e um bilhões De dólares E Somente No 2024 O metaverso Será investido Oitocentos bilhões De dólares Já pensou Só para colocar Em comparação E perspectiva Sem dúvidas Estamos falando De um mundo De grandes oportunidades Com números Que são De arrepiar Não sei Se você fica também Com essa sensação Com essa impressão Mas Quando eu comecei A pesquisar Essa semana Ver esses números Eu digo Nossa Eu fiquei assim Que nem esse macaquinho Nossa Não pode ser É incrível O que está acontecendo Mas é uma realidade Agora bem Essas informações São muito gerais E são dados De interesse Para você Ver o potencial Dessa nova era Dessa nova tecnologia Dessas novas possibilidades Mas Como podemos trazer Isso para o nosso negócio Como podemos usar E como podemos aproveitar Esse primeiro board Do metaverso Que temos hoje Essa primeira ferramenta Que foi lançada O Interaction Alphabet Junto com o System Transformator Como podemos usar isso No nosso negócio E por que temos A certeza absoluta Que essas novas ferramentas Simplificaram o negócio E aqui Quero voltar a destacar Algo que a gente já mencionou No treinamento Dos ramos do passado Que uma das características Da nossa empresa É que ela mantém A base Do que ela tem Ou seja Nada mudou Respeito ao que a gente tinha Mas foi acrescentada Uma nova possibilidade Acrescentada Uma nova ferramenta Como dizia Edilson No exemplo Na analogia que ele usou Da mina Você já tem uma mina Que você pode Extrair aí Ouro Prata Outros minerais E você acabou De encontrar Dentro desse Prédio gigante Dentro desse Território Terreno onde você tem a mina Outro jacimento De mina De platino E paládio Um metal mais escasso Mais nobre Mais caro Que você vai estar Extraindo E você não vai deixar De extrair aquilo Que você já tem Não vai deixar De operar Essas minas Mas com certeza Vai usar Essa nova possibilidade Que foi aberta Para você Então Por que eu entendo E na minha visão Essas novas ferramentas Simplificaram o nosso negócio Porque é uma forma Simples de abordar Uma pessoa Que quer investir E é uma forma Simples de explicar Para uma pessoa Como ela pode ganhar dinheiro E vocês vão entender O porquê Veja só Primeiro temos que entender Que neste tipo De negócios Que a gente faz Existe uma equação Para o sucesso Para o marketing De relacionamento Existe uma equação Para o sucesso E essa equação Eu não sei se vocês Já ouviram falar Conhecem essa Essa matemática Ou não Por favor Digitar no chat Se você conhece F mais S Vezes C Igual D E se alguém sabe Essa matemática Essa equação Que eu estou compartilhando Com vocês F mais S Vezes C Igual D Essa é uma equação Que com certeza Vai levar você Ao sucesso Quando se trata De um negócio De construir Uma rede De relacionamento De construir Uma equipe De trabalhar Com pessoas Então Vou explicar Qual é a equação Veja só Fácil Mas simples Vezes claro Igual a duplicável Quanto mais fácil Quanto mais simples Quanto mais claro Você possa Explicar A informação Para a pessoa Mais duplicável Vai ser o seu negócio De acordo? Então Nessa Ordem de ideias Eu quero fazer Uma pequena comparação Aqui Dessa nova ferramenta Que temos hoje Do que tínhamos Antes E agora Porque continuamos Tendo Não é que deixamos De ter isso Para ter o novo Senão que o que Tínhamos antes E agora Com o que foi lançado Agora Neste último Final de semana Vamos lá Primeiro Você estava oferecendo Para uma pessoa A possibilidade Era comprar Equities ECNs Em diferentes pacotes Em diferentes preços 450 euros 450 euros 650 euros Tem um pacote Também intermédio De 599 Para as pessoas Que já estão No negócio Temos aquele pacote De 999 Para quem já está No negócio 1100 Olha só Até já me enrolei De tanto pacote Que tem Dos números Não 1800 3300 2200 Pacotes De diferentes valores Diferentes preços De acordo ou não Agora Hoje você tem A possibilidade De oferecer A pessoa Quer investir Nesse mundo Porque você não Compra um NFT Dentro deste protocolo E agora Vamos falar Do benefício De comprar Esse NFT É um NFT Que tem Um preço 9 goss Não é um pacote Ou dois pacotes Ou cinco Não É um NFT Que tem um preço 9 goss Antes Pela compra Do seu pacote De ECNs Você recebe Diferentes tokens Em diferentes Tabuleiros Dependendo do investimento Agora Comprando um NFT Você tem Um só tabuleiro Um só pacote Simples De acordo ou não? Antes você gerava Os ganhos Eu digo antes Entendendo que Continua sendo igual Que temos as duas Possibilidades Mas para você entender O que tínhamos E a evolução Desta nova ferramenta Para simplificar O nosso negócio Antes você gerava Seus ganhos Esses ganhos Estavam em unidades De recompensa Que devem ser trocados 50% Por ECN Ou GICO E após isso Trocar por GOS Ou no caso Solicitar uma transferência Ou o que for Sempre Restando coeficiente Segundo O total a trocar Dependendo do valor Que você vai trocar Se é menos de 500 Um coeficiente De 500 a 1.500 Outro De 1.500 para cima Outro Agora Ganhos em GOS E em GICO Diretamente Acabou Ganhos em GOS E em GICO Que você ganhou Direto para a carteira Seja GOS Wallet Ou GICO Wallet No fractal Tradicional Você compra Equities Que são ECNs Que vão dar tokens Para você E também vão dar NFTs E você coloca o NFT Para fazer farming Aqui Você compra um NFT Que te dá 4 tokens E você Bota os tokens Para fazer farming Então Partindo desta base Será que isto Simplifica A apresentação Eu estou falando Aquela ideia Que você vai Falar com a pessoa Vai mostrar Sua plataforma Que eu vou explicar Como vamos prospectar E como vamos apresentar De uma forma Bem simples Bem objetiva E bem direta Lógico Que tudo isso aqui É possível fazer A gente entende Perfeitamente A gente sabe Como fazer E podemos Perfeitamente fazer Mas não é mais simples Você começar Uma pessoa Explicar para ela De uma forma simples Objetiva Ou interessante E depois você mostra O leque completo De oportunidades De possibilidades Do que ela pode fazer Do que ela pode investir Do que ela pode Se beneficiar Porque o benefício É para ela Não para você Lógico Para você Por consequência Mas para ela Então Como podemos prospectar Lembre-se desta regra Das relações Quem faz as perguntas Domina a conversa Estão de acordo Quem pergunta Domina a conversação Então Com esta informação Que eu já passei Para vocês Que vocês vão poder Assistir a esta gravação Eu posso compartilhar Este powerpoint Para que vocês também Possam estudar Esta informação Você já ouviu falar Sobre a web 3.0 E o metaverso O que você acha disso Imagina que você está Não sei Na fila do banco Ou você está falando Com um amigo Uma amiga Você se encontrou Com ele Veio visitar você Na sua casa Ou você foi tomar Um café Na casa dele Estão conversando E você pergunta Você já ouviu falar Sobre web 3.0 E o metaverso O que você acha disso Pessoal Dá no mesmo Que a pessoa ache O que ela saiba Não saiba Se ouviu Não ouviu Que ela responda Dá igual Você simplesmente escuta Mas você já está Fazendo uma pergunta Para puxar a conversa Para gerar o interesse Então Já ouviu falar Sobre web 3.0 E o metaverso O que você acha disso Ela pode achar O que quiser Responder o que for E você diz assim Pensar que existe Um vídeo Dos anos 90 Onde alguns jornalistas Saem na rua Perguntando às pessoas O que é internet E a maioria Não sabe nem O que é responder Aí você faz Outra pergunta Lembre-se Quem pergunta Domina a conversa Pergunta para a pessoa Se você voltasse Ao 2010 Com o conhecimento Que você tem hoje E oferecessem Para você Comprar 100 bitcoins Por mil dólares Façam reais 100 bitcoins Por 5 mil reais Você compraria? Essa pergunta Você compraria? O que a pessoa Vai responder? Bom No mínimo Se ela tem noção Ela vai dizer Claro Com certeza Por quê? Porque hoje Ela teria 2 milhões de dólares 10 milhões de reais Por um investimento De 5 mil Feito há 10 anos atrás Há 12 anos atrás E pensar que teve Uma pessoa Na época Que pagou Duas pizzas Com 10 mil bitcoins Ou seja Esses 10 mil bitcoins No valor de hoje No preço de hoje Não estou nem falando No preço máximo Que já chegou No preço de hoje Compraria todas as pizzarias Na América Latina E eu não sei Se não compraria também As do mundo Não duas pizzas As pizzarias completas Viu o nosso concurso Da pizza no reconhecimento? Bom Não teria para ninguém Então Você Você gera A curiosidade Gera um interesse Na pessoa E você pode dizer assim Veja só Eu invisto Por meio de uma plataforma Que atua no setor Do ouro bancarizado Há mais de 12 anos Ou seja Você está gerando confiança Com duas informações Ouro bancarizado 12 anos de trajetória E o interessante É que essa empresa Entrou de cheio No mundo das finanças Decentralizadas Pessoal Quem já ouviu falar De cripto De NFT Entende perfeitamente O que é Finanças descentralizadas E geralmente A pessoa que está Nesse mundo gosta E você diz assim Essa empresa Entrou de cheio No mundo Das finanças Decentralizadas Tudo relacionado A tecnologia Blockchain Incluindo o metaverso Eles criaram Um protocolo Robusto Com a sua própria Moeda E nesta etapa Estão distribuindo Essas moedas Se eu mostro Para você Se eu mostro Para você Como gero Hoje Nessa moeda O equivalente A 500 reais Por dia Com um investimento De 3.900 reais Você teria interesse Em conhecer? Vejam só Eu estou falando De números Que eu vou mostrar Para a pessoa Na plataforma Se eu estou dizendo Que eu vou mostrar Eu vou mostrar Se eu mostro Para você Como eu gero Hoje Nessa moeda E ser claro Pessoal Nessa moeda O equivalente A 500 reais Por dia Com um investimento De 3.900 reais Que eu fiz Será interessante Ou não? E sempre deixando Claro Que é um ativo De alta volatilidade Que assim como Hoje São 500 reais Por dia Quem sabe Daqui a 10 meses Isso pode valer 2.000 3.000 reais Por dia Como o preço Também pode cair É normal Porque assim Funciona o mercado De criptoativos Agora Como você já passou Uma informação Que gera Segurança 12 anos De trajetória Uma plataforma Robusta No setor Do ouro Bancarizado Lançando Sua própria Tecnologia DeFi Com seu próprio Protocolo E sua moeda Será que você Pode gerar Essa é uma forma Simples De você prospectar Isto que eu estou Falando aqui Para vocês É um diálogo De dois minutos Que qualquer pessoa Pode aprender Claro Tem que treinar Você tem que treinar No espelho Com outro amigo Com outra pessoa Treine E faça com suas palavras Aqui eu estou colocando Com as minhas palavras Mas expresse O mesmo Sem sair Logicamente Do que estamos falando Dos princípios Dos critérios Do conceito Sem sobrevender Sem exagerar Sem mentir Sem prometer Nada Sem garantir Mas falando Do potencial Da oportunidade Mostrando para a pessoa Olha só Você tem muito mais A ganhar Do que a perder Essa é a realidade E quando você teve Essa conversa De dois minutos Três minutos Cinco minutos Exagerando Foi um diálogo Que você estabeleceu Você pode levar Essa pessoa Para uma apresentação E o que é uma apresentação? É mostrar É apenas mostrar Mostre a sua plataforma Mostre a ele Ou a ela A sua plataforma E o que você vai mostrar Olha só Esta plataforma Aqui está A loja online De ouro Como disse Para você Que é uma plataforma Que atua No setor do ouro Como o e-commerce E Eu aconselho A você A ter ali Algo no farming Para quê? Para dar a experiência Para esse convidado De clicar E transferir Para a carteira Veja só Eu vou mostrar Para você Aqui o farming Aí você abre Ali seu NFT Viu? Aqui eu estou colhendo Todo dia Um ás de cocô Por dia Duas de cocô Por dia O que você esteja fazendo No farming ali Você Pede para ele Clicar Pede para ela Clicar E mandar para a sua carteira Assim de simples E mostra para ele O investimento Comece pelo simples Isto é mais do que simples Faça uns números Por exemplo Você pode fazer Uma matemática simples Que é Se você vai gerar Duas de cocô Por dia E vamos por um prazo De trezentos dias Porque o protocolo Foi anunciado Para sair na fase 3.0 Ainda até final De 2023 Então até final De 2023 Tem uns trezentos dias Dez meses Quanto você poderia Girar daqui Até final do ano Por exemplo Nessa moeda Ah Duas por dia Não, mas eu não quero Girar duas por dia Como eu faço Para girar mais Quatro, oito, dez Ah, compre mais NFT Esse NFT Que você vai colocar Aí os tokens Para fazer farming Você pode comprar mais Você quer um Um, dois, dois, três, quatro Cinco, dez Quantos você quer? Mas aproveite agora O momento Para fazer esse farming É agora Comece pelo simples Depois que esse potencial Cliente já decidiu investir Pergunte a ele Gostaria de ter uma participação Na holding Que gerencia Esta plataforma Mostre para ele Os equities Mostre para ele Os ECNs Mostre para ele As possibilidades Fale sobre os benefícios De ter uma assinatura Mostre que ele Tem um leque De possibilidades De oportunidades Fale de números Olha só Seiscentos e cinquenta euros Mais ou menos Hoje são Três mil e novecentos reais Se gera Duas dicas por dia Porque seiscentos e cinquenta Estou falando ali De um NFT Que vale quatrocentos e cinquenta E duzentos euros Que sai para colocar Os quatro tokens Em farming Gerar duas dicas por dia Duas dicas por dia É equivalente Hoje a quinhentos reais Por dia Quinhentos reais Por trezentos dias São cento e cinquenta mil reais Sempre passando a consciência De ser um mercado De renda volátil E variável Não tem nenhum problema Com isso É simplesmente A característica do mercado Assim como pode valer Cento e cinquenta mil reais Isto Quem sabe pode valer Um milhão e meio Ou se der errado Ah não Vale dez por cento Dos cento e cinquenta mil Ah vale quinze mil Você investiu Três mil e novecentos Ganhou quinze mil Sei lá São as possibilidades O que eu vejo O que eu observo É que tem muito mais possibilidade De ir para cima De crescer Da pessoa Multiplicar Essa renda Do que A opção contrária Mas É um mercado especulativo É um mercado de risco E cada pessoa tem que analisar O que ela pode investir O que ela está disposta a investir E lembre sempre Desta regra Não é ser pessimista É ser consciente É um princípio fundamental De educação financeira Invista aquilo Que você está disposto A perder Aquele dinheiro Que para você Não faz a diferença Se você tiver Se você não tiver Isso é o que você tem que investir Ah eu não tenho Bom gere Se você não tem Melhor Eu digo para as pessoas Ah você não tem dinheiro Então você Não tem nem dinheiro A perder Vai perder um dinheiro Que sequer é seu Não Tem estratégias De você procurar A forma de fazer Um capital De levantar um recurso Para investir Mas eu não estou falando aqui De investir 200 mil reais Um milhão de reais Claro Se você quiser Pode Eu estou falando aqui De você investir 3 mil e 900 reais Isso É o que vale Um telefone celular Você pode sair na rua Perder o seu telefone Ser assaltado Perder o seu relógio Sei lá Qualquer coisa Isso não vai mudar a sua vida Não é um valor que muda a sua vida Mas 150 mil reais Que você ganha em um ano Sim podem começar A mudar a sua vida Um milhão de reais Que você possa ganhar Nos próximos meses Nos próximos anos Sim podem mudar A sua vida Ok Então Essa é a A reflexão E uma forma simples De você Mostrar o potencial Desta grande oportunidade Agora Por que eu tenho certeza absoluta Que 2023 Pode ser o ano da sua vida Pessoal Estamos Praticamente Em um ano Onde Foi anunciada A saída Do protocolo 3.0 Onde você Tem a possibilidade De fazer farming E acumular Essas moedas Não sabemos Até quando Por que? Porque São 99 milhões De moedas Que foram geradas 99 milhões De moedas Que estão sendo Distribuídas Dentro do protocolo Lógico Lógico Que se forem Se chegasse A necessidade De ser emitida Mais Seria Somitido A votação Através Da DAO Mas por enquanto É isso Então nessa etapa Quanto mais moedas Você poder acumular Para você Melhor E os NFTs Hoje Eles tem a característica De fazer farming Mas já foi Anunciado E dito Em diferentes Conferências Com o presidente Que Esses NFTs Eles Cada um deles Terão funcionalidades Terão utilidade Dentro do metaverso Hoje Já começamos A ver Por exemplo O NFT Patron Como ele aumenta Os bônus Os ganhos Para as pessoas Que usam Interaction Alphabet Aí você está vendo O uso do NFT As pessoas Que são embaixadoras Ganham 10% a mais Na hora de trocar Seus bônus Por ganhos Aí você está vendo Outro uso Da tecnologia E das pessoas Que chegaram A esse status Através de Diferentes decisões Que foram tomando Conforme foi evoluindo O protocolo Então Cada NFT Ele vai ter Sua funcionalidade E lembre-se Que o NFT Em si Ele é um ativo E quanto mais Funções Ele tiver E mais demanda Tiver E mais escasso For Mais valor Ele pode ganhar O próprio NFT Em si Já é um ativo Tem pessoas Hoje vendendo NFT patrão Por quê? Porque já tem Um mercado Procurando esse NFT Embora ainda Não é um mercado Público Mas já tem um mercado Real procurando Esse NFT E o mercado É isso É uma pessoa Com outro Fazendo um acordo Intercambiando Trocando um ativo Por um valor É simples E 2023 É um ano Muito especial Porque é o ano Da convenção No Brasil É o ano Da nossa convenção No Brasil Este é apenas Um chamado Este não é um treinamento Como dizia Motivacional Não é um treinamento Do porte Do nível Que faz Por exemplo Nosso líder Edilson Arles É apenas um chamado De atenção Para você Aproveitar 2023 E decidir Fazer deste ano O ano da sua vida Eu quero passar Uma informação Para vocês Hoje Na venda De ingressos O Brasil Não está ocupando O primeiro lugar Não está ocupando O segundo lugar Está Como terceiro País Na venda De ingressos Ou seja Tem dois A convenção É no Brasil E tem dois países Na América Latina Que já tem mais Pessoas no Brasil Que o próprio Brasil O Uruguai Hoje tem mais ingressos E a Argentina Hoje tem mais ingressos Na convenção Que será no Brasil Agora a pergunta Que eu faço Brasileiros Ainda tem Ainda tem disponíveis Não lembro A conta lá Mas eu acho Que ainda tinha disponível 380 390 ingressos Para a convenção Se todos esses ingressos Fossem do Brasil Hoje o Brasil Se posicionaria Primeiro Nesse ranking Mas por enquanto Está terceiro Eu acredito Que o Brasil Ainda não acordou Pessoal Eu acredito Que ainda o Brasil Está apenas começando Eu sei do potencial Gigante Que tem esse mercado Eu sei Do nível De liderança Que temos hoje Na equipe Eu sei Realmente Do profissionalismo Das pessoas Que estão na frente Deste negócio Eu sei Eu sei Que são pessoas Que vão conquistar O mundo Mas o momento De fazer Essa conquista É agora 2024 Vai ser tarde demais Por quê? Porque quem aproveitou Este ano Vai ser a pessoa Que vai se posicionar Não que seja impossível No 2024 Mas o que você Poderia ter feito Com o máximo esforço No mínimo tempo Vai levar O máximo esforço No máximo tempo A partir Do ano que vem Essa é a minha visão Isso é o que eu sinto Como empresário Isso é o que eu vejo Após nove anos Quase de trajetória Em maio Vou completar nove anos Fazendo este negócio Vi nascer mercados Vi crescer equipes Vi o negócio expandir Em diferentes regiões E eu tenho certeza absoluta Que o negócio Ele ainda vai explodir No Brasil Como ainda não aconteceu Sim Tem um bom trabalho feito Sim Já começou Uma equipe A fazer uma base Porque tudo É uma construção Tudo é um passo a passo Não é da noite pro dia Mas eu tenho certeza absoluta Que o melhor está pra vir E que os líderes Que vão construir Esse negócio Já estão aqui E os líderes Que vão explodir Esse negócio Ainda estão pra entrar Nas suas equipes A pergunta é Quem quer Quem quer Trazer essa liderança Quem quer Fazer esse negócio Explodir No 2023 2023 O dia 3 e 4 De novembro Vai ser Tempo de comemoração Vai ser tempo de festa Pessoal Vai ser tempo realmente De consolidar as bases Para fazer Desse negócio A realização O sonho A solução Para milhares de famílias No Brasil Então aproveitem Essa informação Expliquem o negócio De uma forma simples Usem as ferramentas Sigam As indicações As orientações Que a gente compartilhou Com vocês No treinamento passado E aproveitem Decidam fazer Do 2023 O melhor ano Da sua vida Esse é o convite E esse é o recado Para este treinamento Para este sábado Onde estivemos Compartilhando com vocês A respeito do Metaverso Pessoal Então por favor Não deixem passar Como digo Deus Perdoa Mas o tempo não Não deixe passar o tempo O momento agora Eu sei que muitas pessoas Ficaram aí na reflexão E a decisão É apenas de você Terá pessoas Que vão dizer assim Vamos ver o que acontece Vamos deixar passar Para ver o ano que vem E terão pessoas Como já tem pessoas Que estão neste momento E eu sei Pessoas neste momento Que estão aí Destrinchando a mina Fazendo a base Construindo o alicerce Mas que em 2024 Vão ver um prédio gigante Crescer Dentro do seu negócio Então espero que essas informações Sirvam para vocês E que vocês possam usá-la Com inteligência Com consciência Com responsabilidade E com profissionalismo No crescimento Do seu negócio